Música Você tem como eu sou, meu Deus, o que é que tem? Você me faz, meu Deus, me diz o que é que tem Você me faz, meu Deus, me diz o que é que tem Beija teu pescoço, vai te arrepiar Fala besteira no ouvido até você rodar Você é louca Além que eu te desejo, você não sai da minha cabeça Beija teu pescoço, vai te arrepiar Fala besteira no ouvido até você rodar Você é louca Além que eu te desejo, você não sai da minha cabeça Vem comigo, eu vou te achar Dança pra mim e me faz voar Faz comigo, vem comigo, sempre é hora pra acabar Vem comigo e me faz relaxar Dança pra mim e me faz voar Faz comigo, vem comigo, sempre é hora pra acabar Boa noite, o ventre, o ventre, o ventre deixa eu bem e me dançar Eu falo, bem-me sinto, bem-me, sempre é hora pra acabar Tch*** vim comigo, sempre é hora pra acabar Vem comigo, sempre é hora pra acabar Diz o que é que tem Você me quer também Me dizer que é você Você me quer também Me dizer que é você Deixa teu risco outro pra te arrepiar Fala besteira e eu não fico até você gozar Você nunca vai Deixa teu risco outro pra te arrepiar Fala besteira e eu não fico até você gozar Você nunca vai Deixa teu risco outro pra te arrepiar Vem, 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 vai, 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 vai Faz comigo, vem comigo Cente agora Vem comigo, vem comigo Cente agora Música